Música Legal gente, muito boa tarde Evandro Big Bola registrando tudo ao vivo Agora estamos ao vivo com o nosso amigo Evandro Big Bola Pra toda Bahia, todo Brasil e o mundo Através do Facebook Estamos aqui no povo Ate, Lagoa de Cima Município de Monte Santo Essa é a primeira Copa Rural de Monte Santo 2018 Daqui a pouquinho jogão de bola Lagoa de Cima versus Queimadas de Pedra Vermelha Vamos escalar as equipes O time da casa, o time da Lagoa de Cima Vai a campo com o número 1 É o goleiro Ari, o goleirão Número 2, Daniel 3, Michael 4, Van 8, Sérgio 14, Gleinço 10, William 11, Edmundo 6, Rudinei 9, Gilmar E 16, Everton Tá aí a escalação do time da Lagoa de Cima Queimadas de Pedra Vermelha vai a campo O número 1 é o goleirão Cacilas 2, Ivanildo 6, William 3, Joelso 5, Beba 17, Doni 7, Gordo 11, Neguinho 10, Alisson 9, Edilson E 4, Joselito Tá aí a escalação do time de Queimadas de Pedra Vermelha Pinta o jogo É o nosso amigo Porrego Grande Jundemar Popularmente conhecido como Porrego Auxiliado aí pelo assistente 1 O nosso amigo Jundemar Assistente 2 Sodinha tá aí O trio de arbitrate Vai pintar em campo Porque os times já estão em campo O time da Lagoa de Cima E o time também De Queimadas de Pedra Vermelha Está rolando galera Aqui no campo de Lagoa de Cima Já trabalhando o time ali Chegando a perigosa Sai do gol Goleiro Cacilas Da Lagoa de Cima Vai lá o William Camisa Número 10 Vai no time da Lagoa de Cima Todo mundo na área Ali se apresenta o Maico O Edmundo também tá lá Vamos ver Aí vai o William Cobrou Ela vem Olha o perigo Edmundo Passou da bola O palo encontrou O Gordo tentou E o Ari saiu do gol Ficou com ela E com as mãos Ele jogou com o William Aí vai o William Pelo time da Lagoa de Cima Agora é perigo Eu tô sentindo Que agora vai o balaço Pega Voltou Aí depressão Corta a zaga Aí vai e aperta O time da Lagoa de Cima É pressão Jogou lá dentro Subiu Voltou E arbitrate parou Mais um goleirão Cacilas Compre Jogou Subiu Ali olha o perigo Edmundo Ele atirou Olha o gol Olha o gol Olha o gol É da Lagoa de Cima E a de Edmundo Que não é o animal Mas é Edmundo É matador Esse é meu E mandou no barbante Fulminando o goleirão Cacilas Abrindo o placar Esse Edmundo Não é o animal É o Edmundo Da Lagoa de Cima Que marca E a Lagoa de Cima Sai na frente Agora a Lagoa de Cima Um Queimadas de pedra A Lagoa de Cacilas E a Lagoa de Cacilas Esse é o placar Neste primeiro tempo É o placar Desse jogão Um Para o time Na Lagoa de Cima Gol Edmundo Abrindo Abrindo a contagem Aqui no campo Da Lagoa de Cima Zero Para o time De queimadas De pedra vermelha Era com quatro homens A barreira Com quatro homens Está armado ali Protegendo A barreira Do goleirão Ali Do time Da Lagoa de Cima Falta Aí vai ali O bordo Na cobreça Bateu Explodiu Na barreira E o Ari Pega o goleirão Olha ali Com quatro É o Gleison Ele abriu Foi Edmundo Da Lagoa de Cima Foi ele Bateu Um balaço Passa Com muito perigo Que bom Badra de Mundo E é tiro de meta Para o goleirão Cassinas É só o três mesmo Que ele vai pedindo Só pede Que a barreira Se acerte O gordo ali Olha o perigo De cabeça É do queimadas De pedra vermelha E é de um É falta Para o time É da Lagoa de Cima Tá caído ali O atleta Da Lagoa de Cima E o placar Da Lagoa de Cima Um gol Do Edmundo Camisa número 11 Queimadas de pedra vermelha Também um Gol do Ilha Camisa número 6 Tá tudo igual E o nosso amigo Evandro Big Bola Registrando tudo Ao vivo No momento No momento Que a arbitrage Cobrou Cobrou ali A falta Cobrou a falta Aí vai O time Aqui Dá uma cor de cima A bola fica com o Ilha Aqui pelo time Do queimadas A bola sai Arremessa ainda Para o time Do time de queimadas De pedra vermelha Vai o Ilha de novo Ele que empatou o jogo Ele cobra Trabalhou com 10 O Alisson E toque Chegou O Daniel Cortando A bola vai sobrando ali Vai correndo Do lado de lá O Gilmar Ali chegou a marcação E a arbitragem Marcou lá O tiro de meta Para o time Do queimadas De pedra vermelha Vai lá o goleirão Silas Na cobrança Vai deixar Para o número 4 É o Joselito Que vai meter O 49 nela Vai lá o Joselito Vai meter o pé Trabalhou aqui Com o Ilha Ele trabalhou curtinha O Ilha tenta o troque O Daniel chega Olha aí A bola vai ficando ali Com o zagueirão João O senhor Cortando para o mato Aí o Edmundo Já cobrou Trabalhou no meio Aí está com ela O Sérgio Tentou A bola ali O time da lagoa de cima Aperta Mas tomou Roubou a bola O time do queimadas De pedra vermelha A falta em cima Do peba Falta para o time Do queimadas De pedra vermelha Vai o Ilha Na cobrança Ele que empatou o jogo Está tudo igual Galera Um a um Esse jogão Aí o Ilha Mandou para frente Agora Se arbitrar Já apontou para o meio E termina O primeiro tempo Galera De Lagoa de cima Um gol O Edmundo O Edmundo Camisa Número 11 Queimadas de pedra vermelha Não tem um gol Do Ilha Camisa Número 6 Terminou o primeiro tempo Galera Um a um Um a um Lo Se No Rap